Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje eu tenho três dicas pra você acabar com os ratos e com as baratinhas de vez aí da sua casa. Olha só, a primeira dica é, você já colocou sal aí no ralo da sua casa? É uma misturinha na verdade, não precisa nem adicionar água, basta você fazer assim, dessa forma que eu estou fazendo. Aqui um ralo, eu faço assim todos os ralos da minha casa pra evitar baratas, gente, de onde que surge aí a maior parte das baratas, de onde que vem? Dos ralos, né? E a gente sabe que as baratas são alimentos aí dos escorpiões, então onde tem barata vai também ter escorpião. Então a gente precisa fazer isso nos ralos. É uma colherzinha de sal e uma colherzinha de bicarbonato, tá bom? Aí você pode até misturar os dois e colocar os dois misturados aí nos ralos da casa de vocês. Façam isso à noite, toda noite vocês fazem isso, ou então dia sim, dia não, né? Ou melhor, noite sim, noite não, vocês fazem isso. Fazendo isso você vai ver as baratas e os ratos e até os escorpiões vão sumir aí da casa de vocês. Faça isso, depois fecha o ralinho aí e ó, bora acabar com as baratas, escorpiões e com os ratinhos também, né? Que eles não vão mais aparecer aí na casa de vocês atrás de alimentos. Outra dica, gente, esqueci de falar, esse é um top 3, são 3 dicas aí, 3 receitinhas pra você acabar aí de vez com os ratos baratinhos e também aí deixar a tua casa livre desses bichinhos. Bora lá! Antes deixa o joinha nesse vídeo, compartilha e se inscreva no nosso canal e me conta se você tava procurando esse vídeo. Me conta aí como que você faz aí pra ficar livre aí das baratinhas. Ó, essa daqui você vai precisar de água, que eu tenho 100ml de água. Eu vou utilizar a folha de louro, tanto as baratinhas quanto os ratos, eles não gostam do cheiro da folha de louro, de jeito nenhum. Isso aqui é bom até pra inseto, gente, se você borrifar no ar, não vai ter aqueles pernilongos, muriçocas, né? Tem gente que põe isso aqui dentro de um balde de água e aí o que que faz? Passa o pano no chão pra evitar que apareça muriçoca, essas coisas. Vai precisar de mais ou menos 3 folhas de louro, né? Aqui eu tenho um pouquinho, tinha só um pouquinho como vocês viram. E vai utilizar 100ml de vinagre também. A mesma quantidade de água, a mesma quantidade de vinagre. Vai colocar no borrifador, aqui o meu borrifador, e aí você vai borrifar em lugares estratégicos, onde eles costumam aparecer. Pode jogar no ralo também, vou colocar aqui na minha lavanderia, mas pode colocar na casa toda, tá bom? Isso aqui é uma maravilha. Bora pra dica número 3. Essa aqui também é pra colocar no ralo da casa. Você vai precisar o quê? De feijão, tá bom? Feijão, pode fazer pouquinho, nem precisa fazer esse tanto aí não, gente. Basta você pegar uma xícara de feijão, ou menos, né? Depende, se você for colocar só no ralo, coloca aí umas 3 colheres de feijão. E aí você vai usar aquela função pulsar do seu liquidificador. Que é pra poder triturar isso aqui e ficar só aquela farinhazinha, que é o que nós vamos precisar. Isso aqui, gente, é muito bom pra ser colocado nos ralos, mas você também pode colocar no seu quintal pontos estratégicos, né? Passa aí por uma peneirinha, porque nós vamos precisar só dessa farinha. E é isso, gente. Isso aqui é uma maravilha contra aí os ratinhos e as baratinhas, colocando no ralo. É a mesma coisa do sal e do bicarbonato de sódio, né? Nada de... vai aparecer nada de ratinhos, nada de baratas e nada de escorpião, né? Porque como eu falei, a barata é o quê? Alimento do escorpião. Se não tem barata, os escorpiões não vão aparecer aí na sua casa, não é verdade? Então me conta agora qual das 3 que você mais gostou. Me conta, dica número 1, sal e bicarbonato no ralo. Dica número 2, folha de louro com vinagre no borrifador. Ou dica número 3, feijão triturado no ralinho ou em pontos estratégicos. Me conta qual que você gostou. Eu vou ficando por aqui. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e não esqueça de me contar qual das 3 dicas que você vai usar aí na sua casa que você mais gostou. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.